oi gente sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal é estamos indo para paranaguá tá eu, joão, joão tá aqui ó, júlia e aquiline a gente perdeu a entrada do paranaguá para ir para paranaguá agora vamos ter que fazer o retorno sendo que fica o retorno aqui vamos ver onde que é agora porque já era para nós ter entrado ali sabe mas aí o joão e eu estava conversando e a gente esqueceu da entrada e não prestamos atenção e passamos da entrada agora vamos ver se a gente acha o retorno porque senão a gente vai ter que ir pela graciosa a gente vai lá em paranaguá lá hoje tem hoje é sábado tem uma feirinha lá e a gente vai lá para ver se está aberto né passear um pouquinho e aí chegando lá a gente para vocês vamos ver se eu acho o retorno aqui agora eu vou me ver se eu acho que é isso eu vou me ver se eu acho que é isso Música Música Gente, a gente resolveu vir aqui pela Estrada da Graciosa mesmo O João falou que não ia compensar a gente voltar tudo de novo Fazer o retorno e nem sabemos onde que ficava o retorno Acho que passamos do retorno de novo Aí o João falou, não, vamos reto e a gente vai pela Estrada da Graciosa A gente vai pela Estrada da Graciosa e gasta um pouquinho mais porque é mais longe Mas vamos chegar bem mais acima do horário do que a gente ia chegar Mas melhor ter que voltar tudo de novo Então a gente vai pela Estrada da Graciosa mesmo Vamos ficar com essa imagem aqui É, vou mostrar pra vocês Pra quem não conhece, né? É Tchau! 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 Oi gente! Finalmente Chegamos em Paranaguá Meu Deus do céu Olha, nós nos perdemos duas vezes hoje, gente Daí a gente chegou aqui na feirinha, está aberto Daí vamos ver o que tem, se dá pra comer Segura aqui que eu não vou gente pôr a máscara E eu mostro para vocês ali como que é Põe a chave no carro O que? Olha que legal esse aqui Eu vou trocar essa A gente pedimos pastel aqui, o João pediu misto, a Jaque pediu de queijo, a Júlia pediu de pizza e eu pedi de pizza, estamos esperando as bebidas agora Júlia, fica aqui, Júlia Uma máscara Gente, a gente já saiu, a gente já saiu lá da feirinha, a gente saiu lá da feirinha, aí a gente foi ali na costeira Que é um bairro que tem aqui em Paranaguá Porque eu tinha que, fui ver um amigo do meu pai lá, pra pegar o contato dele pro meu pai, peguei aqui o cartãozinho, ó, com o contato dele Ele é amigo do meu pai, foi patrão do meu pai anos atrás, no açougue, quando meu pai trabalhava no açougueiro Daí, pessoal, eu liguei pro meu pai, pro meu pai falar com ele, a Jaque acho que gravou um pouquinho ali, aí eu vou postar aqui pra vocês a gravação, tá? Tá chuviscando aqui em Paranaguá, tá chuviscando fininha sim, mas tá chuviscando Mas tá bem abafado E a gente foi lá na feirinha, comeu, não é a feirinha de antigamente, antigamente era bem mais coisas, não sei se por conta da pandemia, né? Aconteceu essa pandemia aí, acabou com tudo, né? Aí, eu fui lá falar com o rapaz, e agora nós estamos saindo, não sei pra onde que nós vamos ainda, pessoal Aí eu vou deixar pra outro vídeo, porque vai ficar grande esse vídeo, eu acho Eu não sei quanto tempo a Jaque gravou lá, né? Que eu fui lá falar com o homem Depois o meu pai ficou falando com ele por telefone, não sei quanto tempo que ela gravou Aí, eu vou deixar pra um outro vídeo, então, tá bom? E é isso Daí, pessoal, então eu vou deixar o vídeo por aqui, pra ele não ficar muito longo Já vou começar outro vídeo pra onde a gente vai, a gente não decidiu ainda, estamos rodando aqui na cidade E... então fica pra um outro vídeo Até daqui a pouco E aí E aí E aí